Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom CENTRAL para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. Os serviços de streaming como o Google Stadia e o xCloud ainda nem de fato foram lançados. A gente ainda está na época de especulação, de marketing, de entender como é que essa tecnologia vai funcionar e muito menos os games, que a gente ainda não conseguiu tocar neles e ver como vai rolar a gameplay deles. Mas olha, mesmo essa indústria ainda estando dando seus primeiros passos de bebês, a gente ainda conhecendo ela, a gente já está se deparando com as clássicas mentirinhas, com as clássicas pensamentos que diferem do que foi marketado para a gente no começo, que agora está rolando com o Google Stadia. Por quê? Foi marketado em um trailer oficial que aí teríamos um game exclusivo do Google Stadia e agora os desenvolvedores estão andando para trás, falando que não vai ser mais exclusivo, que tipo, isso não é mais dessa maneira. Tipo, what? Galera, quem falou que vocês olham lá em Onda Central? E agora é o what e a gente vai explicar que história é essa que o Google Stadia teria mentido sobre exclusividade de alguns jogos seus, cara. É um absurdo o que está acontecendo, porque nem começou esse serviço ainda, essa onda, e já está rolando coisa assim, velho. Não, vale ressaltar aqui que a gente tem uma briga aqui na Central em relação a exclusivos, que é o quê? A gente não gosta de exclusividade, a gente acha que quanto mais plataformas tiver o jogo, melhor. E isso é ótimo, não vou nem reclamar disso. Mas a questão é que essa parte de dizer que é exclusivo e depois de algumas semanas dizer que não é mais, pode ter afetado algumas pessoas, alguns consumidores, e é isso que a gente vai falar para vocês hoje. Exato. Então, para você entender o que aconteceu, veja só. No começo deste mês, a gente teve o Stadia Connect, que foi como se fosse a Nintendo Direct do Google Stadia, foi o evento em que o Google mostrou informações sobre o seu novo serviço de streaming do Google Stadia. E lá a gente teve diversos trailers, tivemos informações do serviço, preços, datas... Foi antes do E3, né? Justamente. E lá a gente teve o trailer oficial de Guilt. O Guilt que seria um novo jogo single player de aventura, puzzles... Terror. Terror, em que ele... Cara, ele tem tipo um visual de um filme da Pixar muito bonitinho, profissional. Lindo, lindo mesmo. Me lembrou bastante Little Nightmares, Limbo... Nessa pegada, só que 3D, né? Exato. E aí você tem tipo um cenário de terror, alguns monstros, questões mentais. Então, mano, a gente nem sabe direito o que vai acontecer, mas só pelo trailer já tá foda, já tá bem interessante, já tá bem legal, né? A gente tava super hypado quando viu, tipo, já queremos jogar já. É um dos que mais chamou atenção ali na conferência deles. Concordo. E o que aconteceu foi que no título dele, a gente tem Guilt, trailer de anúncio oficial, traço exclusivo do Stadia. E na descrição do vídeo a gente vê que ele tá sendo desenvolvido pela Tequila Works exclusivamente para o Stadia. Ou seja, exclusivaço, né? Melhor estilo Halo para o Xbox e The Last of Us para o Playstation. Beleza. Ok, já estão tentando começar a investir já em estúdios e em jogos. Beleza. O que aconteceu foi que um desenvolvedor da Tequila Works, que são os desenvolvedores do Guilt, fez um anúncio recente, tá? E ele falou com a Eurogamer, dizendo que todos poderão jogar Guilt. E ele disse para a Eurogamer que é o seguinte, ok, a gente não confirmou se ele é um exclusivo ainda. As palavras exclusivo de Stadia estão aparecendo, mas é uma questão que não podemos responder ainda. Não temos uma resposta e não vamos responder por hora. Peraí, é exclusivo de Stadia, mas não é? Como assim? Peraí, ou é ou não é. O foda é que, assim, é um desenvolvedor. O cara está trabalhando efetivamente no jogo e nem ele sabe se vai ser exclusivo de Stadia. Será que é que nem aquela treta do Borderlands 3 que o Randy Pitchford não sabia que o jogo ia ser vendido em lojas fora da Epic Games? Ele falou, não, é exclusivo, calem a boca. Aí a gente vai lá nas lojas, estava lá, sendo vendido, tipo, nas Steam da vida. Não na Steam, né? Nas lojas, tipo nuvem, assim. São lojas que vendem códigos. E ele, ah, não, não sabia, foi uma negociação da Take-Two, né? Eu acho que é justamente uma questão dessas, porque muitas vezes os desenvolvedores não têm uma ligação direta com questão de negócios. Mas isso é um problema. Isso é um problemaço, White. Isso é um problema violento, por quê? O primeiro trailer dessa porra desse jogo foi falando, ele será um exclusivo do Stadia. Se você vira e fala, ele será um game exclusivo. E depois numa entrevista você fala que, ok, não fechamos ainda, não confirmamos que vai ser um exclusivo ainda. Aí você tem problema. Porque caso essas negociações não se fechem com exclusividade, você vai ter uma mentira violenta na sua mão, cara. Você não pode fazer um anúncio de um novo serviço de streaming falando que vai ser exclusivo e depois voltar atrás, porque não, a gente ainda está negociando, pô. Não, e outro problema gigantesco que é o quê? Eles foram lá na E3, fizeram a conferência, mostraram tudo. Está aqui, estamos investindo em novos estúdios, vamos investir em exclusivos. É uma plataforma mesmo. E os caras colocaram lá que era exclusivo e disseram no final os planos de compra. Então você tem o plano lá para comprar os jogos, tem o plano que vai ter um sistema lá, que você vai ter um catálogo de jogos para jogar. Mas também eles fizeram o fundador, o pacote de fundador, onde você vai comprar antecipado ali em pre-order. Aí vai vir lá o Chromecast, vai vir o controle. Então pensa o seguinte, galera. Eu sou um cara que vi esse trailer do Guilty e fiquei super animado com o jogo. E eu fiquei mesmo. Eu sou obrigado a adquirir o serviço ou pre-order ou quando lançar, né? Tem isso também. Pode ter gente que esperou. Mas se o cara for lá e comprou agora na pré-venda, por causa desse jogo, e o desenvolvedor agora fala que não é exclusivo e o Stadia mentiu, porque rolou alguma coisa que não era mais exclusivo, como é que fica esse consumidor aqui? Ele se ferrou. Ele confiou na empresa que disse que era exclusivo, certo? Então, mano, isso é muito complicado. É, porque se acontecer de não fecharem a exclusividade e eles já terem anunciado, é propaganda enganosa, né? É mentira. Propaganda enganosa. E é foda, velho. Mano, era só não ter colocado. Eles vão tomar alguns processos se o cara que comprou em pré-venda achar que ele comprou e foi injustiçado. Isso daqui, mano, pode gerar um problemaço pro Google, sério, e pra galera desse estúdio. Porque se eles anunciam o jogo de uma maneira e entregam de outra, a galera que já pagou por tal, se sente o quê? No direito de poder processar por propaganda enganosa, sabe? E tem um motivo também, pela qual eu acho que eles estão voltando atrás em questão de exclusividade desse jogo também. Pelo menos pode ser um dos motivos, né? A questão de poucos países receberem o suporte à Google Stadia no começo do lançamento. Então, a gente até discutia isso. Tá, mas o jogo exclusivo de Stadia, todos os games que chegarem exclusivamente lá, a gente vai ter um grande problema. Porque o Stadia vai estar em, sei lá, 12, 13 países. E o resto do mundo? Vai ser, tipo, um jogo exclusivo, onde vários países não vão poder jogar. Tipo, nenhum brasileiro vai poder jogar esse jogo. Porque ninguém vai conseguir jogar com o Stadia, não vai estar no Brasil. Exato. Mano, isso é sinistro, velho. E o foda é que, dada essa situação, há de se imaginar justamente que os desenvolvedores não iriam querer ficar com o Stadia. E se eles estão com exclusividade do Stadia, é porque o Google pagou para tal. Eles investiram grana para falar, ó, a gente vai tirar essa grana e você vai ser exclusivo nosso. Porque eles vão perder dinheiro de qualquer jeito. Exato. Pouco a gente vai jogar. Você vai perder vendas, porque só na nossa plataforma, a nossa plataforma não vai estar no mundo, mas a gente compensa com grana. E aí, se eles não fecharem exclusividade, os caras se fuderam duplamente. Então é complicadíssimo, mano. Mano, mal começou e já está rolando mentira, velho. Lembra que eu falei para vocês que Stadia, xCloud, são coisas tão novas e tensas da gente pensar, porque a gente não tem concretamente o que vai acontecer. Não é uma coisa palpável. É tipo assim, ah, será que vai ser exclusivo ou não? Vai lançar em tal país ou não? Mano, é um negócio muito complicado de pensar, cara. Eles vão lançar lá em alguns países. Quanto tempo vai demorar para chegar no Brasil? A gente não sabe. Pode demorar anos. Ou pode nem chegar. É muito simples, porque se você não sabe ainda se vai ser exclusivo, o que você está colocando exclusivo no trailer? Sabe? Não é possível que foi um erro humano. Os caras colocaram no título, na descrição, no final do trailer, tipo, porra, mano. Então assim, se esse desenvolvedor realmente não tem confirmação, se eles realmente não sabem se está confirmando exclusivo ou não, mano, isso pode dar muito problema. Isso pode dar um problema violento. Ele falou que não é a hora de responder essa questão, mas todos irão poder jogar o jogo. Ou seja, eu não sei o que isso significa. Eu vou dar um chute. Eu acho que ele vai ser exclusivo no lançamento, mas vai ser que nem Detroit Become Human, Heavy Rain. Vai ser, tipo, lançou primeiro no Stadia, depois de alguns meses, daqui a um, dois anos, vai lançar para outros consoles e outras plataformas, sabe? Mas de qualquer maneira, mano, se não tem isso no lançamento, já vai ter um problemaço. Porque vai ser propaganda enganosa, vai ser alguma merda. E aí você pode esperar que vai acabar sobrando para os dois lados. Tanto o desenvolvedor, que não estava sabendo disso, quanto o Stadia, que fez uma propaganda e está entregando outra. Então, é complicado. Eu estou curioso, eu quero saber como vai acabar essa situação. Mas, desde agora, já fica a situação que é perigoso, velho. É perigoso, tem que tomar cuidado com essas propagandas enganosas. Mal começou esses serviços e a gente já está tendo esses casos, né? Imagina no futuro, né, cara? Enfim, galera, eu quero saber a opinião de vocês em relação a essa mentira, possível mentira do Google Stadia. Você acha que foi uma mentira? Você acha que é erro humano? Você acha que está rolando um debate? Qual é a sua opinião sobre isso? Porque eu também estou meio confuso. Deixe ela nos comentários. Bora debater e argumentar. Vamos ver o que vai dar nessa situação, beleza? Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações, se assim você não perde os nossos uploads. Postamos dois vídeos por dia. Portanto, você pode checar diversos assuntos do mundo dos games aqui na Central. Beleza? Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais. Valeu.